Seguinte, ó, uma idosa, gente, perdeu R$ 1.200 num golpe, já conhecido o golpe do WhatsApp. Como que funciona, gente? O malandro te manda o código de validação do WhatsApp, como se tivesse sido você. Aí você recebe no seu número, aí por algum motivo ele inventa uma história, tem gente que fala que é da órgão de saúde, tem gente que fala que é prêmio, que você precisa mandar esse número pra ele, pra confirmar o seu ganho do prêmio, pra confirmar ali o seu atendimento porque você teve Covid, enfim. E aí consegue esse número, que você passe esse número de seis dígitos pra ele. Aí o que o vagabundo do outro lado faz? Ativa o seu WhatsApp no celular dele e começa a mandar mensagem pros seus contatos, pedindo dinheiro, falando, se passando por você, dizendo que precisa pagar um documento, fazer uma transferência, fazer um Pix e começa a pedir dinheiro emprestado pros seus amigos, parentes. Infelizmente, uma idosa caiu na lábia desse safado e fez o Pix ou transferência de R$ 1.200. Vai lá. A alegacia é a vítima de 60 anos por volta das 17 horas e 50 minutos da última sexta-feira, informando que recebeu mensagem via WhatsApp de alguém que se dizia ser a sua filha, a mulher de 40 anos, sendo que a tal pessoa solicitou a quantia de R$ 1.600. A vítima, acreditando em tratar-se de sua filha, disse que só tinha R$ 1.200. Não tinha a quantia de R$ 1.600, mas naquele momento só tinha R$ 1.200. E assim, conforme solicitado, realizou a transferência do valor de R$ 1.200 via Pix. A vítima informou a polícia e o número da conta, a agência e o CPF do favorecido. Acrescenta ainda a mulher de 60 anos que, posteriormente, sua filha chegou em sua residência. Momento em que descobriram que se tratava de um golpe e procurou a delegacia para registrar a ocorrência.